Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu tô pra vocês mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo aqui de GT version 2 Vamos dar sequência aqui do Reventor Dodge Dart e talvez eu compre outro carro Então vamos aqui, circuito oval, eliminação Só vamos, eliminação aqui nesse jogo é suave, passou os caras, acabou Vamos lá Nossa, que cor estranha esse aqui do Dart ali, quer dizer, o Dart é ok nesse jogo é estranho Deixa eu passar, deixa eu passar Ah, não vai faltar um motor agora não filho, vou passar esse maluco Vem aqui meu querido Ah não, esquece, o evento de ultrapassar, acho que ultrapassei e acabou, confundi o bonito Relevem esse meu erro Quase hein E fomos Eu ainda vou tentar gravar um vídeo desse jogo aqui, jogando no controle Eu acho que dá pra jogar no controle, se não me falha a memória Melhor volta 27.1 Cê é louco Ele não pegou marquinhos Ó Pacote classe C O que que nós temos de classe C? Nós temos de classe C? Nós temos um Chevrolet Cold Um Opel Astra Subaru Empresa Audi TTRS E Ford Fox Caros que eu pretendo ter não agora Mas, quem sabe depois Porque eu também Não estou com muito dinheiro para eles Ah, peraí, eu descobri uns eventos da hora aqui nesse jogo, velho Se liga, ó Aqui é eventos Eventos de velocidade máxima Esse evento aqui eu não fiz Os outros eu já tinha feito Somente para carros específicos Copa, Lamborghini e Veneno Caramba Penalcio de velocidade máxima vezes 2 Ultrapassa 10 Objetivo 1 Ultrapassar 10 adversários Beleza Compre agora Hum Não vai dar Vou ficar devendo Quem sabe está a próxima Vamos aqui na Acho que agora Deixa eu ver O Laguna Renault Laguna Deixa eu ver O que que saiu? R$14 Esse carro é bonito, hein? Tem alguns Renault Laguna aqui no Brasil Mas não desse modelo Vamos ver o Renault Clio Tem que comprar com Bucks E o Mini O Mini é mais baratinho Vou comprar ele É óbvio que eu ia optar pelo mais barato, né? Não que o Laguna seja, né? Caríssimo Mas vamos correr aqui de Laguna De Mini E a Nozes Rei do Asfalto Fica em primeiro lugar Ah, tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse Mini Cooper aqui Se não me falo a memória Ele no No Fosa Horizon No Fosa Horizon 1 Ele é carro unicórnio Ou seja Difícil de ter Ah, esse corpo tá repreendo a Reverse É uma volta só Oh meu Deus Vamos ver esses movimentos Chega aí, filho Eu vou te ultrapassar Vou ultrapassar você Porque ele tem que me raiar Eu sou o melhor Obrigado Não A Terra aqui fica a muita velocidade Vai ser louco Hum, não vai cobrir assim quanto, né? Vai, tá acabando, mano Passa logo o ponto assim Isso Demorou, hein? Meu Deus Os circuitos reversos aqui nesse jogo São tensos Eu pensei que tinha barato de gravar 1.800 no bolso Só vamos Hum, não Por enquanto, não Vamos em corrida Desafio do campeão Pretendo fazer Por último Então vamos ver aqui no mini crux Tem que comprar a melhoria aqui, né? Logo na Cicla qualificação Vamos gastar 2 Pronto Acho que essa aqui é a última corrida do evento Do vídeo Se não me engano Eu vou fazer assim Eu devo ter dito em alguns vídeos Mais 2 ou 3 eventos Por vídeo Qualificação Qual o tempo é que bater Tá O lagunas fica um trajeto meio que grande, né? Só vamos Aqui Acelerando tudo na reta Tem um cotovelo ali na frente O jogo deu um lag absurdo E o jogo deu um lag absurdo Eu não sei onde Eu não sei onde foi perfeita ali no jogo Mas tudo bem Se for mais automática Atrapalha um pouquinho Aí Simbora Ah, então Tem um evento lá no Fosso Horasão Que é quando você chega lá no Marco Baran É Que é um evento que só vale Que é uma corrida de mini Só de mini culpa Então eu tive quanto novo E o Marco Baran Eu acho que ele tá usando esse carro E esse carro aqui Não, ele tá usando mini culpa normal E esse carro aqui No Fosso Horasão 1 Ele é carro unicórnio Que vem pro DLC Só pra lembrar que carros unicórnios São carros que tipo Você vê uma vez e depois nunca mais Literalmente assim Putz É Vou fazer em off Segundo Mas tudo bem Pelo menos garantir o pódio Mas segundo não dá, né Ou dá Deixa eu ver quantos cavalos tem esse carro Esse carro tem 131 cavalos Até o exato momento O Dodge Dart é o mais potente Então Vou encerrar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Tudo mais é isso Valeu Valeu